Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui num mood meio parecido com o meu quarto Porque hoje eu vim aqui mostrar pra vocês eu basicamente arrumando as minhas roupas Todas as férias, mais ou menos assim, de 6 em 6 meses Eu tiro um dia pra arrumar o meu armário, ver o que tá servindo, ver o que eu tenho usado Pra passar adiante E aí, nesse meio do ano, eu resolvi criar uma lojinha lá no Enjoei Isso não é um patrocínio junto com o Enjoei Hoje eu vou tirar o dia, tirei o dia na verdade, já tô aqui cheia de peças de roupa Pra arrumar o meu armário, pra decidir o que eu vou querer, o que eu preciso realmente De ter tanta coisa, às vezes, que tá tão entulhada aqui dentro, que a gente não usa É lógico que vão ter várias coisas aqui que eu vou doar também E aí depois eu vou separar E na verdade, quando vocês já estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter uma lojinha lá no Enjoei Então eu vou deixar aqui embaixo no link Se você quiser comprar alguma das peças que vão aparecer nesse vídeo, vão tá lá Então é isso pessoal, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Me acompanhando aqui Vou dar uma geral no meu armário, ver o que presta e o que não presta E aí, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar isso comigo Começando com a primeira parte Lógico, começando pela primeira parte Que é tirar todas as coisas que tão ali no lugar indevido Então eu tirei todas as partes de baixo primeiro Pra depois começar a tirar todas as coisas que eu quase não uso E que eu gostaria de separar Então eu faço tudo isso O ideal seria tirar tudo e ir analisando peça por peça Só que, né, não ia dar rolar Então a gente faz isso E aí, eu pego todas as coisas que eu ainda vou querer E coloco no lugar certinho Eu tenho um lugar específico pra colocar minhas roupas da parte de baixo Então eu levei elas todas pra lá Aí começa o primeiro passo de arrumação, né De separar Comecei a separar algumas coisas que eu achava que era pra vender Algumas outras coisas que eu achava que era pra doar E aí também vai analisando peça por peça, né Pra ver o que realmente serve Se eu tirei coisa demais, se eu tirei coisas a menos E aí eu comecei a arrumar a parte de baixo, assim, do meu armário Que tava uma zona, gente E olha como é que ficou a minha cama Eu tirei tudo pra poder analisar coisa por coisa E arrumar direitinho também coisa por coisa Porque tava horrível, tava uma zona E aí uma dica que eu adoro fazer É enrolar os cachecóis e separar eles, assim Ocupa bem menos espaço E eu acho que fica bem mais bonitinho do que eles dobrados Deixei também todos os casacos pesados juntos E o resultado final ficou bem direitinho Aí o próximo passo são as gavetas Que eu também tava horrível de bagunçado E eu fui fazendo isso Na verdade a maioria das calças já estavam, assim, dobradinho em rolinho E eu também dobrei em rolinho As cangas e as coisas, assim, de praia Que ficam nessa gaveta Eu realmente não gosto de guardar a blusa em rolinho Que eu acho que é a massa Então eu dobro todas as blusas, assim Um quadradinho mesmo Porque eu prefiro Faço a mesma coisa com o babydoll Com os pijamas Tava bem bagunçado também E eu fui dobrando tudo Separando roupa de dormir de inverno E aí chegou a parte de separar tudo o que eu queria, tudo o que eu não queria Tudo o que eu ia botar pra vender, o que eu não ia botar pra vender E é uma das partes mais chatinhas Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado de me acompanhar aí Arrumando Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixa seu like pra mim que é super importante Porque aí eu faço mais vídeos como esse E a gente se vê no próximo vídeo Até lá! Tchau!